E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Começou o Natal aqui no canal. E ai, que época mágica e deliciosa, né gente? Eu adoro o Natal. Vocês viram meu cabelo novo, gente? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o novo filme da Netflix, A Princesa e a Plebeia 2. Além de algumas curiosidades sobre o filme e a pergunta que não quer calar. Qual é melhor? Um ou dois? Ai gente, desculpa, eu vou ter que ligar o ventilador, senão eu vou morrer assada. Bom, mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu venho postando bastante coisa por lá, principalmente curiosidades. E bora pro vídeo! O primeiro filme de A Princesa e a Plebeia lançou em 2018 e foi um grande sucesso. Ele é simples e até um pouco clichê, mas tem uma atuação muito boa e também um clima de espírito natalino que contagia, né? O filme simplesmente conta a troca entre a princesa Margaret e a confeiteira Stacey. Elas trocam de lugar porque elas são muito parecidas e uma quer basicamente ajudar a outra nessa troca. Mas esse ano saiu a continuação desse filme que é A Princesa e a Plebeia 2, Uma Nova Aventura. Geralmente quando a gente espera uma continuação desse tipo de filme, a gente espera que elas obviamente vão trocar mais uma vez, justamente pra ser uma aventura. Mas uma coisa que eu achei muito legal que eles fizeram é que eles não colocaram só a troca das duas, mas também uma terceira Vanessa Hudgens que traz mais um diferencial pro filme. Essa terceira Vanessa Hudgens, ela basicamente é a vilã da história, o que deixa as coisas ainda mais legais. A Fiona, que é a personagem dela, ela é uma prima da futura rainha Margaret e aí que vira uma super confusão, o que deixou o filme muito mais legal. A única coisa que eu acho que talvez no primeiro filme tenha mais um clima natalino de espírito de Natal. Esse é óbvio, tem todos aqueles cenários maravilhosos de Natal, eles abusam muito das decorações e também desse clima de neve e tudo mais, das cores de Natal também. Mas eu acho que o outro tava focado mais nessa coisa tipo, aconteceu por conta do Natal, alguma coisa desse gênero era mais Natal. Esse daqui é como se o Natal, é como se tipo, ah, essa história aqui aconteceu na época de Natal, mas ele não tem uma coisa assim, tipo, um espírito natalino muito forte, sabe? Até porque a trama da história é muito mais envolvente no quesito de não ser clichê e ser tipo, mas meu Deus, o que vai acontecer agora? Embora é óbvio que como todo filme de Natal, ele é super clichê e termina tudo bem. O que eu amo na realidade, né? Porque não seria filme de Natal se acabasse tudo ruim, na minha opinião. Bom, e por isso que eu separei 5 curiosidades sobre esse filme pra passar aqui pra vocês. E no final a gente vai discutir qual dos dois a gente gostou mais. O um ou o dois? Já deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Bom, primeira curiosidade. Para interpretar as três personagens, Vanessa Rodins precisou de mais duas atrizes. E era muito mais complexo fazer as gravações, porque eles tinham que pausar o monitor pra poder ficar vendo exatamente qual era a posição que a Vanessa Rodins parou. Pra que a outra atriz que vai ajudar ela faça o mesmo movimento que pareça o mais real possível. Foi muito complexo e cansativo também, porque ambas as três tiveram que decorar todos os textos. Certeza que uma hora a mente luga. Segunda curiosidade. A Vanessa queria que a Fiona, a terceira personagem, fosse bem diferente das outras duas. Isso porque a gente já sabe que, por exemplo, no primeiro filme, as duas, a princesa e a plebeia, né? Elas eram muito parecidas no quesito de personalidades diferentes, né? Uma é mais extrovertida, a outra é mais formal. Mas elas são basicamente as mocinhas do filme. A Fiona já veio como uma vilã, mas ela tem toda uma personalidade muito diferente das outras duas. Ela é super exagerada e dramática. Ela fica super, tipo, perua com as coisas dela. E ela também traz um ar que eu gosto muito de comicidade pro filme. Então não fica só uma vilã. Ela traz um ar meio bobão, sabe? Que ajuda muito no filme também. Terceira curiosidade. Adivinha só, eles estão fazendo um terceiro filme de A Princesa e a Plebeia. Não me perguntem, porque eu não faço ideia do que vai ser o conteúdo. Eu não consigo nem imaginar o que pode ser. Já que o segundo foi tão surpreendente. A gente nunca imaginou que eles iam enfiar uma terceira personagem lá, né? Mas eu acho que talvez eu gostaria de saber um pouco mais sobre o porquê elas são tão parecidas. Imagina a gente descobre que na verdade as três são irmãs. Ia ser super legal. Eu acho que isso pode funcionar pra um terceiro filme. Mas nada ainda foi divulgado. Quarta curiosidade. Eles mantiveram essa ideia do senhor bondoso como a representação do espírito natalino e também da esperança do filme. A gente já viu que no primeiro filme ele apareceu também. E agora no segundo eles mantiveram o mesmo ator que eu adorei. Ele é basicamente o símbolo de que, ok, tem alguém fazendo um pouco mais pra dar certo, sabe? Tipo, o espírito natalino tá lá. Quinta e última curiosidade. Muitas pessoas dizem que a Netflix, ela tá meio que fazendo o universo só da Vanessa Hudgens. Já que a gente tem dois filmes de A Princesa e A Plebeia e também Um Passado no Presente, que é o último filme do ano passado dela, que ela lançou. Mas muitos fãs estão dizendo que na realidade a Netflix está criando um natalverso. Que seria filmes que são conectados pelo mesmo universo. Então eles estão colocando pequenos easter eggs em outros filmes. Que faz a gente imaginar que todos eles se passam no mesmo mundo. E essa teoria meio que surgiu juntando e conectando oito filmes da plataforma Netflix de Natal. O primeiro que faria parte desse natalverso seria O Príncipe do Natal, que foi lançado em 2017. Que inclusive já tem uma outra produção, tipo o filme 2. E uma terceira já está sendo produzida. O que acontece é que quando foi lançado um passado de presente, em uma cena dá pra perceber um objeto aldoviano. Que é do lugar onde se passa o filme O Príncipe do Natal. E depois, mais pra frente, nos filmes de A Princesa e A Plebeia, a gente consegue ver no mapa fictício da Europa. Que a Belgrávia, que é o país da princesa e a plebeia, ela fica muito próxima da Aldóvia, que é o país do príncipe do Natal. Então a gente já consegue perceber que talvez realmente eles façam parte do mesmo universo. Isso é muito legal porque dá espaço pra muitos outros projetos e easter eggs no meio de um dos próximos filmes que ainda vão vir. É uma coisa que eu quero ver muito. E a Netflix não é boba, né gente? Porque principalmente isso remete muito a outra superprodução que teve essa ideia, que foi a Marvel, né? E se eles conseguirem fazer um negócio super legal, imagina como vai ser a gente assistiu os filmes de Natal já tentando pegar essas referências. Agora vamos para o ponto principal. A Princesa e a Plebeia 1 ou A Princesa e a Plebeia 2, Uma Nova Aventura. Eu sou muito suspeita pra falar porque eu adoro filme de Natal e eu gostei tanto do 1 quanto do 2. Mas eu acho que o 2 tem um que é de aventura que o primeiro talvez não tenha tanto. O primeiro a gente sabe que, tipo, tem todo aquele clichê, realmente elas trocam de lugar, aí elas se apaixonam pelo boy da outra, enfim. Isso é muito legal e eu gosto muito dessa sensação de, tipo, clima natalino. São filmes gostosos pra assistir no Natal. A gente quer assistir coisa leve no Natal, então eu gosto muito. Mas os dois já trazem uma expectativa de, meu Deus, eles vão ter que fazer isso ser muito legal pra gente gostar. Porque o primeiro já foi legal e, tipo, se eles inventarem muita coisa no segundo, não vou querer assistir mais. E não foi isso que aconteceu, eles não inventaram tanta coisa. Eles continuaram com os mesmos enredos, tipo, os mesmos casais. Eles só introduziram uma personagem que é a vilã. Assim, se fosse pra escolher, eu acho que eu ia querer sequência, assim. Mas como eu sou clássica, eu vou escolher o 1. Mas vocês podem escolher o qual vocês quiserem, tá? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo outros filmes de Natal que vocês querem que eu traga aqui pro canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.